Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que é tão importante você parar de buscar o que é melhor para você e você começar a ir atrás daquilo que realmente é necessário para que você tenha resultado na vida. Esse vídeo é um pouco de continuação de alguns vídeos que eu já fiz, que eu acho que as pessoas vão sem entender o que eu estou querendo dizer e eu percebo que as pessoas que não conseguem entender o que eu estou querendo dizer ou então ficam contra o que eu estou querendo dizer são aquelas que vão ficar infelizmente patinando o resto da vida e não vão chegar em lugar nenhum. Eu digo isso porque a enorme maioria das pessoas está patinando na vida e não consegue sair do lugar. Não por acaso a gente chama de Rat Race, que é o ratinho que fica rodando na rodinha, é a corrida dos ratos, as pessoas não saem do lugar. A maioria das pessoas estão nessa situação e a ideia aqui é realmente te ensinar a sair daquilo que todo mundo faz. Eu costumo dizer que o senso comum é sempre o pior caminho, o pior caminho que existe, a base da pirâmide é sempre o pior caminho que existe. No topo a concorrência é muito menor. Então vamos lá, na minha vida eu tomei várias decisões que eram piores para mim e eu tomo essas decisões diariamente. Vamos colocar que está muito relacionado a você sair da sua zona de conforto. Você concorda que se você é solteiro, por exemplo, você já ganha uma graninha, você concorda que é muito mais fácil você continuar solteiro, você aluga uma kit, aí você compra com seu amigo uma lancha, começa a curtir a vida, começa a ter várias namoradas. Isso aí parece ser uma vida, sei lá, um caminho mais fácil ou um caminho mais divertido e etc. Mas com certeza esse caminho, que é o caminho mais fácil, o caminho que parece ser mais legal, o caminho da qualidade de vida que a maioria das pessoas estão buscando, a gente vai ver que é um caminho que não vai te levar muito longe, porque você vai ficar parado no lugar. E a gente tem que entender que na vida a gente tem que ir atrás de sacrifício. Essa é a palavra, você tem que ir atrás de se sacrificar. Essa é a palavra, inclusive não por acaso, que a gente coloca sacrifício como sinônimo de amor. E a gente tem aqui, a estátua bem aqui, a estátua de Jesus Cristo. O que é o amor de Cristo? Foi o sacrifício dele pelas pessoas. Então amor é sacrifício. Não tire isso da sua cabeça. Então para você crescer na vida, você precisa se sacrificar. Eu, por exemplo, você acha que eu gosto de ir para a academia diariamente como eu vou? Você acha que é legal? Você acha que é divertido? Você acha que eu gosto de comer o que eu como? Que eu tenho uma dieta toda regulada, eu me preocupo com o que eu estou comendo? Eu não como açúcar, tem, sei lá, já deve ter quase quatro anos que eu não como açúcar, nada com açúcar. Então assim, para para analisar que o meu café aqui, meu café não tem zero açúcar. Então você vê que são sacrifícios, são sacrifícios que a gente faz na vida para poder receber uma recompensa lá na frente. E a gente não pode ficar indo atrás de qualidade de vida. E eu vou te falar vários e vários exemplos. Eu, por exemplo, eu diariamente, eu fico lendo, 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 lendo. Eu leio vários livros por mês. Eu faço de dois a três cursos online por mês. Eu estou o tempo todo me sacrificando. A partir do momento que eu era solteiro e tinha uma vida, sei lá, vamos colocar aqui, muito mais fácil. Muito, vamos lá, mais agradável. Vamos colocar assim. Isso, claro, depende do ponto de vista. Mas o senso comum pensa nisso. E eu me decidi a casar, me decidi a ficar com alguém. Você está sacrificando uma coisa em prol de outra coisa. E a partir do momento que eu fiz esse sacrifício, naturalmente eu evoluí muito como pessoa, e como empresário e como profissional, porque você começa a sacrificar. Você sabe que você vai precisar de guardar dinheiro, de ter uma renda maior. Então você começa a correr mais atrás das coisas. Não por acaso, a gente tem alguns casos de pessoas que, pelo fato de ter uma família muito problemática, tiveram que sair de casa e aí tiveram que correr muito atrás, trabalhar muito. Hoje são pessoas muito bem-sucedidas, que têm muito dinheiro, porque saíram da zona de conforto. E aí vamos também não confundir as coisas, que eu tenho um vídeo que fala, né? More com seus pais para sempre. Eu faço esse vídeo no sentido que você deve se unir com a sua família para se sacrificar com a sua família, que é mais fácil, para vocês alcançarem o objetivo. Não de você morar na casa dos seus pais e você ficar dormindo e não fazer nada da sua vida. Não, de você aproveitar isso para crescer com eles, fazer sacrifícios com a sua família. Ou então o fato de você ter contas, você gasta menos dinheiro, você pode fazer sacrifícios maiores. Esse é o sentido de morar com a família, né? De vocês poderem sacrificar em conjunto ou você economizar para se sacrificar mais. Essa que é a ideia. E aí, primeiro, né? Eu cheguei e tive a minha esposa. E aí o meu sacrifício mudou muito, né? E aí, por incrível que pareça, os meus negócios cresceram duas, três, quatro, cinco vezes. E acho que todo mundo que casou aí sabe disso, né? Então você vê que você chegou, tirou ali a vida de solteiro, que eles vão colocar um sacrifício, né? Para estar com uma pessoa só, né? E aí você começa a correr atrás de novas coisas na sua vida. E aí tem um próximo sacrifício, né? Que eu passei. Gente, sacrifício, vamos lá, né? O amor, tá? Vamos... Também não vamos achar, caramba, o Roberto está falando que casar é um sacrifício, ter filho é sacrifício. Não é isso, né? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, né? Então, é no momento que eu também resolvi, né? Ter um filho, né? E a partir do momento que eu tive um filho, mesma coisa, mesma coisa, né? Aquele negócio, poxa, eu com a minha esposa, a gente viaja muito, né? A gente vai para restaurantes, a gente vai para cinema, a gente vai para um bando de lugar. E com o filho, né? Você já não consegue fazer isso. Pelo menos por um período de tempo, fica muito mais difícil viajar, fica muito mais difícil você ficar saindo para restaurante, coisa que eu gosto muito, que a minha esposa gosta muito. Mas a gente escolheu, né? Se sacrificar, né? Para ter o nosso filho. E a partir desse momento, também, naturalmente, a gente vai começar a correr atrás, né? De produzir mais, né? De guardar mais dinheiro, né? Nossas contas vão aumentar muito por causa disso. Então, a gente está se sacrificando, né? Em prol, né? De algo no futuro. E aí, isso tem muito a ver, né, gente? Para quem não sabe, com a economia que chama preferência temporal. E não por acaso, né? Que a gente fala muito, muito na economia e da importância da família. Meu nome é Roberto Pantorja e você está assistindo a Investidor Anarquista. Pessoal, não vamos esquecer aí de entrar na 3xbit.com.br para você conhecer essa exchange revolucionária. Inclusive, conhecer a escola deles, né? A 3xbit Academy. E também, né, gente? Para você, né? No site de palpites, da sportsbet.io E aí, você pode, né? Fazer palpite, tanto na Champions League, quanto na ATP, né? Para quem gosta de jogos de tênis. Super recomendo. Os nossos serviços, consultoria empresarial, mentoria empresarial, consultoria cripto financeira. A gente tem vários serviços legais aí para você. E também, né, para você que está interessado em aprender a como fechar grandes negócios, eu deixei um vídeo aqui embaixo, especialmente para você, tá? Para te ensinar, aí te ajudar nessa jornada aí de ganhar mais. E aí, pessoal? Você pega pela própria economia, né? Você vê que a importância da família. Não por acaso, né? Que o socialismo, essas pseudo, né? Essas que a gente fala, né? Vamos colocar. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas sempre entra nesse assunto. Não tem como para quem estuda teologia. A gente tem aí, né? A gnose. E a gente sabe que a função deles é bater de frente com a família. É a destruição da família. Porque se você destrói a família, você naturalmente destrói toda a economia, né? Para quem não sabe disso, vale a pena muito estudar, né? Esse conceito de família. Porque a família realmente, né? E economicamente tem uma preferência temporal. E você traz aí, né? Um acúmulo de capital, investimento a longo prazo. Uma série de características econômicas que fazem o país prosperar. Então isso é muito interessante, né? A gente sabe que, é claro, que existem exceções. Mas essa é a regra, né? A regra é essa. A regra é que quando você for casar, né? Você vai se sacrificar. E quando você for ter um filho, você também vai se sacrificar. E aí não só isso, né gente? Não só família, ter filho, etc. Mas como qualquer coisa, né? Como por exemplo, eu aqui gravando esses vídeos, eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu moro num condomínio aqui muito legal. Eu podia estar agora na piscina. Eu podia estar agora numa sauna. Eu podia estar fazendo milhões de coisas. E eu tenho condições, né? Eu sou dono do meu próprio negócio. Eu tenho tempo. Eu poderia estar fazendo isso agora, mas não. Eu estou sempre desenvolvendo novos negócios. Estou sempre atrás de novos clientes. Eu estou o tempo todo me sacrificando. E eu faço isso o tempo todo, né? Porque o nosso tempo é limitado. Eu poderia estar pegando meu tempo à noite, antes de dormir. E eu poderia, por exemplo, estar vendo seriados no Netflix, que eu adoro, né? Estou vendo, inclusive, o The Umbrella Academy, que é muito legal, né? Mas eu assisto menos do que eu gostaria de assistir, porque eu estou estudando. Eu estou vendo como é que o meu negócio pode melhorar, né? Como é que eu posso captar mais clientes. Então, eu estou o tempo todo estudando. E principalmente, colocando em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo. Eu estou colocando em prática. E também estou ensinando para vocês que é a melhor forma que tem de aprender. Então, assim, coloque isso na sua mente. Quanto mais você se sacrificar, mais resultado você vai ser, né? Mais resultado você vai ter. Você tem, por exemplo, o clube das 5, né? A pessoa que acorda às 5 horas da manhã. Você acha que é legal acordar às 5 horas da manhã? Acordar à noite? É um saco. Não recomendo isso para ninguém. Mas, com certeza, quem acorda às 5 horas da manhã tem um sacrifício muito maior e tem um senso de responsabilidade muito maior. Essa pessoa acorda, ela já vai malhar, ela vai meditar, ela vai orar, sei lá. Ela vai fazer uma série de coisas, né? Que a gente fala assim que a pessoa meio que está fazendo um treinamento para começar a trabalhar. E muitas dessas pessoas vão começar a trabalhar às 9 da manhã, 8 da manhã. E tiveram ali 3 horas, 4 horas, né? Sei lá, para estar com os filhos, para estudar, para orar, para meditar, para fazer exercício, para ir para a academia, para correr. E aí o cara se preparou ali. Na hora que ele começa a trabalhar, ele está 100% ativo. Ele está ali no máximo da produtividade dele. Então, assim, são sacrifícios que a gente faz na vida. E aí se você buscar, procurar e pesquisar, você vai ver que as pessoas bem-sucedidas, todos os meus amigos bem-sucedidos, todos os amigos dos meus pais mais bem-sucedidos, são pessoas mais velhas, que demoraram mais tempo construindo hábitos, todas essas pessoas acordam muito cedo, trabalham o dia todo, durante o final de semana tem vários compromissos. E na contramão dessas pessoas, eu tenho vários amigos que, cara, não saem do lugar, eles estão sempre em festas, eles estão sempre no churrasco, estão sempre lá com um milhão de amigos, tem sempre milhões de compromissos que não vão levar eles para lugar nenhum. Essa é a grande verdade. É importante você ter um networking, é importante você ter qualidade de vida, é importante você viajar, é importante você ter amigos, tudo isso é importante, né? Eu não estou desmerecendo isso, mas você tem que escolher, né? A vida é feita de sacrifícios, né? Você tem que escolher entre uma coisa e outra. Eu tenho meus horários na semana que eu vou ver os meus amigos, mas é uma coisa muito limitada, minha vida não é isso. Eu não tenho tempo para ficar indo para o bar, com um bando de amigo e uma coisa assim, para ficar assistindo futebol, eu não tenho tempo para isso. Meus horários são todos muito, né? Todos muito ocupados, né? E aí o momento, por exemplo, que eu estou ali comentando no WhatsApp, que eu estou comentando no Facebook, eu faço isso no meu celular ali, demora segundos para fazer isso, quando eu estou indo no carro, indo para uma reunião, na hora que eu estou no almoço, ou seja, né? Todo o meu horário é extremamente ocupado, né? E os momentinhos livres que eu tenho ali durante uma reunião, uma coisa, eu mando um WhatsApp, eu mando uma coisa, mando uma resposta, mando uma piada, estou engajando com a minha audiência, tudo isso de forma proposital. Então você tem que ver isso, você tem que analisar se a sua vida realmente, se a sua vida realmente está seguindo um caminho de aumento de produtividade, de aumento de resultado, ou se você está apenas perdendo o seu tempo. E aí